I ran away from heartbreak Got nothing in return from my pain Oi, gurias! Tudo bem? Eu sou a Tami e hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo que eu sei que vocês amam e eu também amo gravar que é compras de mercado Se você ainda não for inscrito aqui no canal, tem muitos vídeos de dona de casa, de arrumação e também tem muito vídeo de beleza Gente, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito que eu juro de dedinho que vale a pena, tá bom? Tem vídeos novos três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, às 11 da manhã Então você não perde, tá? Também ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo e me segue lá no Insta que eu estou esperando por vocês E agora sim, gente, vamos ao vídeo Faz tempinho que eu não gravo um vídeo de mês do mercado, né? Porque eu tava fazendo só compras de semana Mas aí como hoje é início de mês, início de agosto de 2020 E aí eu falei, ah, vou gravar então um vídeo de compras do mês pras gurias Bora lá? Coloquei aqui em cima da mesa apenas os frios, legumes e verduras porque são as primeiras coisas que eu já quero guardar na geladeira, tá bom? Lembrando que as coisas que eu não comprei como açúcar, feijão, essas coisas é porque eu já tenho em casa, tá bom? Então eu realmente só comprei o que a gente não tinha Então vamos lá Aqui eu tenho batata inglesa Essa fruta foi batizada umas 50 vezes Me conta como que chama aí na sua cidade Pra mim chama mexerica Mexerica, tangerina, pocã, enfim A pequenininha, fedidinha, pra mim chama mexerica, tá? A grandona, gordona chama pocã ou bergamota Eu não chamo nenhuma delas de tangerina Mas me conta aqui embaixo como que chama isso na sua cidade Tomate Cebola Porque tudo quanto é o resto de saladas A gente já tem em casa também Aí aqui eu comprei Alface Salsa Cebolinha Eu pico e deixo congelado num potinho Então já fica pronto É muito bom Aqui, gente, tava na promoção Esse sacão de batata frita congelada, né? 2kg de batata Ela já é pré-frita Então é só colocar no óleo Assim fica uma delícia E é super fácil de fazer Tava na promoção Por isso que eu peguei o saco grandão Geralmente eu pego de 1kg só Aqui eu peguei presunto Queijo mussarela Aqui tem queijo prato A gente gosta muito desse hambúrguer sabor churrasco Da sadia Então a gente pega uma caixa com 12 unidades Aí desse lado aqui Filé de peito de frango, né? Ele vem em 3 pedaços assim Então é 1kg, né? De frango Aqui tem assém Que é assém moído Pra gente fazer coisas com carne moída Aqui eu tenho patinho Para estrogonofe E paleta para carne de panela Também tem bacon E calabresa Então esses aqui São a parte de frios Que eu comprei E já vou guardar E daqui a pouquinho Eu volto mostrar pra vocês O restante das compras Continuemos, gente Nossa, eu vejo Uma mesa tão cheia assim Que dá uma sensação Primeiro de gratidão, né? Por Deus nos permitir trabalhar E ter condições de comprar Tudo que a gente deseja, né? Comer do bom e do melhor Graças a Deus Mas dá um desânimo Guardar isso Pelo amor de Jesus Vocês também tem preguiça De guardar compras? Pior que guardar É só pagar, né, gente? Mas guardar é triste Ô coisa ruim Vamos lá, gente Comprei aqui, então Uma massinha de lasanha Que eu quero fazer lasanha Assim, ó Comprei aqui Um queijo ralado De parmesão Aqui tem um requeijão cremoso Nescau Gente, eu nunca comprei Tanto pão na minha vida Sério Pão de milho Calma que eu vou explicar Esse é pão de milho Que eu e o Bruno Gostamos de comer na janta E esse é um pão de mandioca Que eu e o Bruno Gostamos de fazer Café da manhã Ele é muito gostoso Pra comer frio E esse daqui é muito gostoso Pra comer quentinho na chapa Então a gente come O pão de milho à noite E o pão de mandioca de manhã Friozinho Com um sanduíche Aí eu comprei um pão de leite Pra congelar Porque eu sempre tenho Um pão congelado Porque, cara Pão salva vidas Então às vezes Não tem nada em casa Mas tem pão E aí a gente consegue Improvisar alguma coisa Com ovo Com qualquer coisa Então eu sempre compro um pão Pra deixar congelado De reserva E aqui pão de hambúrguer Gente, ó Que a gente quer fazer Uma noite de hambúrgueres Aqui em casa Então tem pão de hambúrguer Nunca comprei tanto pão Mas calma Que tá tudo sob controle Aqui eu comprei Um pacote de arroz Desse tradicional Acho que eu nunca comprei Dessa marca CP Me digam se é boa Tá bom, galera? E aqui eu comprei também Arroz integral Porque aqui em casa A gente tá fazendo Bastante arroz integral Então eu comprei Pra, né, variar Um dia faz o branco Um dia faz o integral Aí aqui desse ladinho Comprei macarrão Espaguete, né Desse compridinho aqui Aqui eu comprei Margarina Eu gosto da Vigor Mas não tinha Então eu comprei a Qualy E aqui temos ovos Caipira Muito bom esses ovos aqui, gente Aí aqui, ó Tem creme de leite Comprei esse da Damari Eu acho que eu também Nunca tinha comprado dessa marca Mas tava em promoção Então, filha Tá em promoção Eu tô levando Aqui tem um leite condensado Que ficou virado Mas é desse Italac aqui Então eu gosto muito desse Eu sempre compro O que tá na promoção, gente O mais barato que tem Eu tô levando Comprei essa farinha de trigo Globo Que também era a mais barata Paguei, tipo, dois e pouquinho Em um quilo de farinha de trigo E aí comprei Essa massa aqui Esse pene De macarrão também E aí eu amo Essa bono de torta de limão Gente, ela é maravilhosa, tá? Fica a dica aí pra vocês Eu dou dica de guloseimas E também aceito Então se vocês tiverem Dicas aí pra dar Pra mim De geral, tá? Não só de guloseimas Mas se tiver um produto Que você acha que vale Muito a pena eu testar Comenta aqui embaixo Pra eu saber Paçoquita Pro senhor Bruno Que ele ama paçoca Vindo um pouquinho mais Aqui pra frente Hellmann's Né, maionese Aí eu comprei um pacotinho De milho E comprei um de milho E ervilha Né, que às vezes é bom ter juntas Às vezes é bom ter separado Aí eu queria Vinagre balsâmico Mas não tinha Então eu comprei esse Vinagre de maçã Eu acho que ele é bem mais É, fraquinho assim, né Eu gosto de vinagre forte Mas comprei pra testar Esse de maçã Tomara que seja bom Aí aqui, gente Tem um ketchup Que a gente gosta Desse daqui E tava na promoção O meu desodorante Eu usei esse da Monange Então eu peguei O de flor de lavanda E o Detox Fresh Que eu gosto bastante também Aqui do ladinho A gente pegou dois Desse sabonete líquido De capim-limão E frangipane Não sei o que é frangipane Mas, né Tudo bem Capim-limão Eu gosto Desses aromas refrescantes Tanto que eu adoro Esse daqui Que é Fresh Aí compramos dois Também comprei uma luva Pra deixar, tipo De reserva Aqui em casa Se a gente precisar, né Aqui o desodorante Do Bruno Que é esse Adidas aqui Que ele usa Aí vamos aqui pra trás Aqui, gente Eu comprei Detergente Esse IP aqui Eu não gosto tanto Porque ele tem O frasco muito gordo E aí não cabe Dentro do meu Porta-detergente Da pia Mas era o mais barato Então, gente Não é boba nem nada, né Comprei quatro, né Comprei o branco O rosa O transparente E o amarelo Aqui eu comprei Um óleo de soja E aqui, gente Comprei esse Sabão aqui Da Brilhante Eu não gosto Desse frasco O da Omo Que é o que eu tenho O frasco Ele é muito bom Porque você pega Aqui do lado Você faz Assim Esse daqui Não tem como Jesus Ó, ele é muito grandão Só que ele não tem Onde você pegar do lado Então ele não é nada prático Brilhante Melhore nessa embalagem Tá? Então o que eu faço? Eu compro da Brilhante E coloco dentro Do frasco da Omo Que eu não quero Não tô nem aí pra nada, né Uma dentro da outra Uma concorrente dentro da outra E beleza A diferença é que A Brilhante Eu pago R$19 O Omo De 3 litros Tá custando R$32, gente R$32 Não dá Não dá Então a gente pega E coloca a concorrente Dentro da outra E não tô nem aí Um é bom pelo preço Outro é bom pela embalagem A gente une os dois E fica perfeito Então comprei Da Brilhante De 3 litros Porque na nossa máquina Só pode usar líquido Não pode usar pó Sabão em pó Aí eu comprei um Monan Que é um xarope Pra fazer soda italiana De maçã verde Maravilhoso Mistura isso daqui 60ml disso 20ml de suco de limão natural E completa com gelo E água com gás Não é alcoólico Não é nada Vocês vão se babar Tomando isso aqui Aí eu comprei também O nosso Downy Esse daqui Que é uma delícia Esse cheiro E 4 Coca-Colas Né? Que a gente gosta muito Desse lado aqui Comprei Esse shampoo aqui De criança E também comprei Esse daqui Eu gosto, gente Porque eu uso Esses shampoos de criança Tanto esse Johnson Quanto o da Turma da Mônica Eu uso pra lavar pincel Eu uso pra lavar o rosto E eu uso pra lavar a pepeca também Então vocês já sabem Os sabonetes que eu uso Pra lavar as partes íntimas Por quê? Porque eu tenho alergia De sabonete íntimo, gente Eu tenho alergia Me coça até a alma E aí eu descobri Que sabonete de criança Não me dá alergia Então eu faço a festa Aí eu comprei também Esse shampoo detox Aqui da Monange Porque eu uso Esses shampoos assim De detox da raiz Uma vez por semana Pra limpar o couro cabeludo Bem limpinho E eu também comprei Esse lava roupa de neném Que ele é dermatologicamente testado Ele é pra roupa de bebê Justamente por quê? Porque eu lavo as minhas calcinhas Separadas das minhas roupas E eu tenho que usar produto de criança Porque eu tenho alergia na periquita Então a gente usa só coisa de criança E não dá alergia nenhuma Como é que pode, né? É que eu acho que tipo Esses coisas assim, ó Tipo brilhante Principalmente downy Tem muito cheiro, sabe? É um cheiro que ele deixa muito forte na roupa É muito gostoso Mas, né? A gente tem alergia lá Então a gente usa o quê? Coisa de neném Que daí é tudo anti-alérgico Daí dá certo Aqui do Bruno Ele usa esse shampoo aqui Clear Man Aí a gente comprou um negócio de cheirinho Que a gente deixa espirrando na sala É esse Glade aqui De frutas e flores vibrantes E eu acho que é isso Porque daí pra cá eu já mostrei Então é isso, gente As nossas comprinhas Ah, tem mais duas coisas Aqui no chão, gente Porque eu não consegui levantar A caixa de leite Então a gente comprou uma caixa de Doze leites ninho E também compramos papel higiênico Que vem dezesseis e pague quinze Então compramos esses dois também E aqui, gente É o total da nossa compra Oitocentos e doze reais e sessenta centavos Então, gente Foi esse o valor que a gente gastou Oitocentos e doze e sessenta Eu não acho que foi uma compra Tipo barata Mas eu também acho que a gente Comprou muita coisa Que vai durar pra muito mais de um mês Por exemplo, vinagre Meu Deus Vinagre dura seis meses aqui em casa A gente comprou dois pacotes de arroz Que também vai demorar Bastante tempo pra acabar Porque aqui em casa É somente eu e meu noivo E dois cachorros Mas eles não comem comida Então é somente eu e o Bruno E, por exemplo, sabonete Essas coisas demoram muito pra acabar Então, às vezes É por isso que no mês A compra dá muito mais cara Mas nos outros meses A gente não vai gastar Com coisas que a gente já comprou esse mês Vocês sempre falam Então, me comprei atacadão O anterior O vídeo anterior De mercado Eu fiz lá no atacadão E não valeu a pena Tá, gente? Por quê? Porque, vocês podem ver Eu compro bastante coisa Mas eu não compro em quantidade Então, assim A coisa que a gente mais comprou em quantidade Eu acho que foi, tipo Leite condensado Que eu comprei quatro E creme de leite Que a gente compra quatro Cinco Mas, tipo assim No máximo é dois Tipo, ah Hellmann's é dois Desodorante é dois Macarrão é dois Arroz é dois Mas, tipo Nunca é coisa muito grande Então não vale a pena pra gente Tá? Já fizemos esse experimento Inclusive Vou deixar pra vocês O link aqui na descrição Do vídeo que a gente fez Lá no atacadão A gente gastou Se eu não me engano Seiscentos e pouco Mas a gente comprou Menos coisas Então, vai dar menos Óbvio Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não deixa de se inscrever aqui no canal Se você ainda não for inscrito Eu posto muitos vídeos Desse tema de dona de casa Que eu sei que agrada Muitas pessoas Mas também posto vídeo de beleza E de outros assuntos Bem diversificados Aqui no canal Tá bom? E não deixa de também Ativar o sininho Pra você não perder Nenhum vídeo novo Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Tchau